Não lhe bispinho, não lhe bispinho Vai lá ver papai, vai lá ver Cuida desse filho Não lhe bispinho, não lhe bispinho 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 Eita porra Meti o pé ali na lama Mas eu estou aprendendo Estou ficando fiozinha Eu pensei que ia mergulhar E aí tem mais ou menos uns sete metros de profundidade, aí dá nem para ver o fundo. Olha, isso aqui era tão fundo isso aqui, que a gente pular já com bicicleta e tudo. Aham. É, era por conta Maria. E aí, o que é que você tem a dizer sobre o relato do pé dele ali? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá? Veio na lama. Olha. Tá maluco andando, né? Fou com a imagem dele também. Estão andando igual feio, vê. Deixa eu gostar de lá. Sei lá vindo. Será que é incrível? Ei, mena! Por onde você quiser, Ruben. Obrigado.